Às 9h55 da manhã, o ATR-72600 da Azul pousou no aeroporto de Pato Branco. Segundo registros da direção do aeroporto, hoje completaram-se 320 voos, 160 pousos e 160 decolagens desde janeiro de 2019. Nos primeiros oito meses, duas vezes por semana. Depois, diários menos aos sábados. Neste período, voos lotados, sempre com capacidade máxima. Já voaram entre Pato Branco e Curitiba, neste voo comercial, 18 mil pessoas. Os pousos e decolagens foram sempre durante as tardes, mas agora mudou. Este novo horário, ou seja, a chegada aqui em Pato Branco às 9h55 da manhã e a saída para Curitiba às 10h30 deve permanecer até o mês de outubro, quando deve ocorrer nova mudança de horários. O ideal é aquilo que nós estamos lutando, que é sair daqui às 6h da manhã, chegar em Curitiba às 7h30, onde você tem todas as possibilidades e conexões com São Paulo, com Rio de Janeiro, com o mundo inteiro. E a gente tem que ver que, mesmo assim, para de manhã já é um progresso. A gente já tem um horizonte maior, chega lá 20h para meio-dia em Curitiba, você tem a tarde inteira para fazer as conexões. Então, acho que foi um progresso. Quem faz uso do voo de Pato Branco com frequência aprovou o novo horário. Caso do prefeito de São Lourenço do Oeste, Rafael Canefi. Nós que somos de São Lourenço do Oeste e a região oeste catarinense está sendo muito beneficiada. Nós conseguimos as conexões mais rápido em Curitiba e de lá vamos para Campinas e para Brasília, por exemplo, com melhor comodidade e mais tranquilidade. Tomara que também mude o voo de volta, que ele seja um noturno para cá. Por exemplo, nós vamos voltar de Brasília, nós vamos conseguir chegar aqui em Pato Branco, não tem voo para vir. Então, se a ANAC autorizar, e que eu estou sabendo, talvez modifique essa situação e Pato Branco aí vire sim referência, já é referência, mas melhore significativamente os voos agora diários aqui em Pato Branco. No voo de hoje vieram dois técnicos da Infraéreo. Vão fazer vistorias para aplicação de recursos federais na ampliação do aeroporto. Vão passar dois dias aqui vistoriando, vendo as condições do nosso aeroporto, para que, como o nosso prefeito Zuck conseguiu um recurso, está conseguindo esse recurso de 10 milhões de reais para a gente fazer os aterros das cabeceiras, das duas cabeceiras, que é a preparação para a gente poder mudar a categoria do nosso aeroporto para melhor, para podermos receber jatos e aviões de maior porte. Então, essa vistoria é o primeiro passo. Nós já estamos com os projetos em andamento, toda a documentação já está sendo feita, alteração de documentos visando, então, essa melhoria.